Oh, eu tô querendo brilhar, velho. Eu vou jogar de Yesh nessa porra. Coelho foi de martelão. Tu martelo ou martela, coelho? Pelo menos eu vou abrir uma porta, né? Martelo ou martela? Martelo ou martelão? Levanta a mãozinha, dá palma da mão. Meu martelo não tá dourado? Porra, coelho, mó favelado, mano. Tá como? Eu vou começar apertando o G, hein, quando começar o round. Quero ver quem vai estar perto vai tomar no cu, já. Porra, eu coloquei pra gravar bem na hora do loading. Sempre buga quando tá esquecendo, gente. Eu só tenho que esperar uns 10 minutos aí. Puta, Drizzy, cagou. Vou até cortar aqui. Eu já vou chegar... Ah, ele me viu. Você já marcou? Também tá o maior exposto. Lugar mó burro. Oh, garagem, garagem. Vamos pela garagem. É só chegar ali com o termite e GG. A minha ainda tá lá, viu? Quem tá com o termite? Eu, eu, eu. Aqui, aqui, ó. Não, não, Panetone. Estoura aí primeiro, não. Não, aqui não dá. Agora dá. Não, mas estoura pra outro lá primeiro. Ah, é. Eu tô de Ashe. Como eu sou burro, tio. Não, não. Mas cuidado aí, cuidado aí. Cuidado, cuidado. A parede vazada ali. Ah, é. Pode crer. Vou botar aqui, velho. Show. Bora de estourar um atinho pra nós. Atenção de tampão. Pô. Tem isso de vida, velho. Não vai na frente assim, não, Lippo. Atrás do barco, atrás do barco, atrás do barco. Aí, ó. Tá espotado, filhão. É nóis. Não sei atrás do barco, não. É uma bagulho de coleta. Não, era um pé, era um pé. Eu vi um pé. O que você acha que eu tipo de explodir aqui do lado? Não é boa, não, né? Mas quanto mais abrir, melhor, né? Tem um cara de shotgun atrás daquele shield lá, mano. Ele não vai conseguir matar a gente de longe, não. Ele tá atrás do shield de shotgun. É, é. Pô, agradeço. Explodiu o escudo. O Drizzy, tem na esquerda aqui, velho. Aqui é só a Thermite. É só a Thermite. Nossa, eu tô tipo o Big Brother. Nossa, moleque. Corre, tio. Arranquei uma cabeça ali muito beautiful. Tá aqui embaixo? O Panetone. Caralho, o Panetone tá do outro lado do mapa. É. Estoura a outra porta lá, Panetone. Os caras vão ter que sair correndo e eu pego. É, aqui, ó. Os caras vão ter que sair correndo e eu pego aqui. Eles estão ali na tua... A Chief, não põe a cara na corrente da mira, pelo amor de Deus. Eles estão ali na direita, Drizzy? Aqui, gente. Cara, eles estão todos na direita. Não, na outra, na outra lá. Na outra lá, Panetone. Na outra porta mesmo. Aqui, ó. Eles estão aqui na direita. Vai, vai ter que passar correndo. Caralho, peraí. Marcaram. Deus da puta. Hora de abrir uma nova entrada. Rapaz. Correu. Opa, tipo, tem mais um. Não era esse, não. Era um smoke que tava lá. Matei, João. Ele tá aí ainda. Ele tá aí antes e estourou, Panetone. Ele não correu. Granada. Eu tô com a ideia de tentar chegar ali... Aqui, ó. Baixadinho, ó. Cris. Cara caiu, cara caiu. Tá caído. Então mata ele que a gente vai começar a pegar o Biohazard. Puta vida. Tinha um vivo. Pensei que ele tava caído. Ah, mano. Que porra foi essa, velho? Ah, fodeu. Nossa. O cara não tinha caído não, mano? É, tinha caído ali, velho. Acho que eu matei ele depois. Porra. Ah, então tinha dois lá, mano. Viu, Pati, Fi. Ele tá ali dentro, velho. Atrás daquele... Escalavão lá. É, ele tá no... Dá pra cê esperar a academia também, Pati. Eu abordo a academia. Acabou o Ashe. Putz. Ele tava na direita, lá no final. Ó, a mira dele. Tá na esquerda. Olha aí, ó. Boa, boa. Agora dá a volta e vai por dentro. Agora dá a volta e vai por dentro. Pera aí, eu preciso ver onde ele vai. Onde é que tá o último? Esse daí foi aquele que tava do lado do... Esse foi o que matou a gente, ó. Que tava do lado do carro. É, daquele carro ali. Não deixa a gente ver, não, Pati. Vai até o fundo. Bem ali atrás, ó. Cadê? Tá atrás do carro. Tá aí, ó. Não deixa a gente ver, não. Deixa a gente ver, não. Para de andar com o carrinho. Só chega mirando nele lá, agora. Tu vai entrar, vai contestar. Ele vai saber que cê entrou, mano. Mostra. Para de proteger o container. Cuidado, Pató. Acabou, mano. Caralho, velho. Esse aí, ó. Fazer o quê? Olha esse último tiro. Olha esse último tiro. Olha, olha, olha. Os moleque tá muito mito, velho. Ah, os moleque é mito. Foi o Tarot. Desculpa. Panetone, não conta pra ninguém, Panetone. Tá falando sobre o hack do ratão aí, mano? Eu liguei aqui, viado. Você tá maluco? Eu vi o terror dos anos. Panetone deve estar distribuindo esses bagulho aí. Panetone é traficante de hack. Panetone é traficante de hack. Então, lá no Twitter. Os caras mandaram kit que ele podia filmar essa parte. Panetone é um agente filtrado. Panetone é um agente filtrado. Panetone é um agente filtrado. Ai, caralho. Na época do Gambaude tinha GM que vendia hack. Tem, tinha. Muito fato. Ah, então. Mas o Gambaude é aquela parada aqui. Tinha hack e era um deus lá, né, mano? Ah, podia, né, ter hack. O cara pagava um pau. Caralho, você tem bot, mano. Você é foda, mesmo. Wow. O ratão fica aqui, ó. Ele nem olha e já mata o botão nessa janela. Não, o ratão tá lá na cabine do avião matando nós, mano. Ele fica dando facada na parede, mas todo mundo. O ratão tá no CSGO. Olha que cuzão, olha que cuzão. Olha que cuzão, olha que cuzão. Olha no chat. Restam 10 segundos. Estão me contando. Os inimigos falharam ao localizar o controle biológico. Posicionando barritada. Porra. Já não encharam. Vou fechar aqui, ó. O coelho, eles devem vir por alguma da janela desse quarto aí, viu? Fica ligeiro. O coelho, coelho, eles devem vir por algum lugar, coelho. Não, é por essa janela aí, naquele quarto aí. Ele tava no quarto de bebê, velho. Com certeza os caras vêm por ali. Estão ali vendo meus inscritos. Beleza, mano. Opa, marquei todos aqui. Aonde? Marquei, 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 marquei. Umas belezinhas tóxicas. Estão vindo pelo banheiro aí, Lipão. Sala principal. Boa. Pelo banheiro? Estão vindo? Não. Mas será que não tem um vindo ali, não? Repondo carregadores! Alguém tá de olho no... Não, no banheiro ninguém tá olhando, não. Você olha o banheiro, olha a janela, Lipão. É, eu joguei um smoke ali. Coelho, coelho, cuidado com esse corredor aí, velho. Sniper fica na janelinha branca aqui no fundo, ó. Ali, ó. Vamos ver se eu escuto alguma coisa aqui. Patife, tem aqui na frente da janelinha do... Do quarto da esquerda. Cala a boca! Tem na esquerda mesmo. Estão aqui na... No banheiro já. Clareceu. Rapaz... Nossa, os caras acharam o negócio só agora, sério mesmo. Tá no banheiro, tá no banheiro. Banheiro. Um ninho de belezinhas a postos. Tá no banheiro ainda, mano. Tem uns dois caras ainda. Opa! Aí, cuidado, cuidado com ele. Sai daí que o cara tá na janela ali, cuidado. Cuidado. Nessa janela ali, não veio ninguém não, né, Drizinha? Tava fechado ainda. É. Mostra. Porra. O cara é do meu lado aqui. Ó, estão aqui no banheiro tentando acertar em alguém. Ai, ai! Entrou, entrou no quartinho das crianças aí, cuidado. Corredor. Corredor, entrar no quarto de obras ali do lado. Filha da mãe, me jogou uma granada. Coelho, ele tá no quarto da sua esquerda aí, velho. Esse aí mesmo, ó. Pro bloar que você vai ver ele. Tá aí. Ah, não. Fudeu, cuidado. Ah, filha da mãe. Consegui fugir. Aí, ali, coelho. Coelho, coelho, coelho. Ô, ô, ali, coelho. A granada só te mata se o ícone dá ativa vermelho. Ah, como assim? É um lixo. Tá no vermelho. É um lixo. Boa, Drizzy. Elimine todos os inimigos. Só você ficar olhando aí que eles estão ali do banheiro. Peraí, Tony. Tá em cima já. Tá no quartinho de obras lá. Puta. Puta a vida. Tenso. Drizzy, quartinho das crianças. Marquei ele. Sobe, Peraí, sobe. Fala aqui comigo, já. Caralho. Acorda as crianças aí, Drizzy. Mas é mofo. É smoke. Não, perdemos já. Não, pertei quebrar a porta. Facilei ali, velho. Tive o cara na minha mira. Não, foi boa, time. Pô, isso devia ter mudado de posição também. Os caras moram bem. Caralho, eu... É foda, mano. Eu vou trocar de monitor. Eu tenho outro aqui. É que esse daqui é PC TV, tá ligado? Daqueles monitor. Eu não sei, velho. Eu não consigo ver os caras. Ué, eu... Eles foram no show do milhão lá, né? O... É. O positivo. O de Ash, que na última eu brilhei. Crack, olha o cara ali. É o terror, ó. Que nem eu tô com roupa de Minion até agora. Nossa, calor, velho. Socorro. Tá louco. Você precisa achar o container biológico. Eu acho que eles estão em cima, mano. Ele põe uns palpites, hein? Palpites, mano. Sou vidente, rapaz. É o Sherlock. Sherlock... Sherlock e... Sherlock e pão. Estão na garage. Garage tem... Eu tinha mais essa opção, só que eu esqueci de falar. Que bom. É, rapaz. Tem que poupar a todos, né? Eu acho que eles estão no... Na garagem. Do... 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 Esse é o resto, Rjam. Na suíte. Coelho, desce ali, ó. Na garagem, não. E... 6 segundos. Caralho, viu? Eaé? Beleza? Vai reto ali, é... Coelho. Aí. Cuidado, cuidado, coelho. Cuidado, coelho. Olha ali, coelho! É. Ali, ó. Só vem na marretada. Só vem na... Vou chegar na porta principal ali, de volta. Na garagem, aliás. Joga ele Tetris aqui. Na garagem, joga o Tetris aí, Palettonio estoura duas portas. Cuidado com o buraco, cuidado com o buraco. Lipão, cuidado. Estoura aqui primeiro, palettonio. Aqui mesmo. Cobre aí, cobre aí. Aqui não, é aqui mesmo, é aí mesmo. Depois estoura lá que a gente pega os caras que saem correndo de lá. Eu nem vou olhar ali porque não consigo ver ninguém. Joga o Thatcher ali, Lipão. Joga o Thatcher ali, ó. Joguei um. Joga de novo. Estão colocando de novo, entendeu? Hora de abrir uma nova entrada. Morre, moçada. Lipão, não aparece, Lipão. Não vai pra esquerda. Eu tenho atrás da... Da balsa ali. Da balsa do barco. Então, atravessa pro outro lado lá agora e planta lá. Naquele mesmo lugar. Mano, acertei muita bala. Só cuidado, cuidado com o buraco aqui. Tem mute ali, cara. Tem mute ali. Joga o Thatcher lá, Lipão. Aqui, Lipão. Aquela porta lá. Vamos lá. Joga, Lipão. Tô olhando aqui. Joga, joga, joga. Não, já acabou o Thatcher. Eu já joguei ali antes. Só que eles colocaram de novo. Não, tem um mute aqui, ó. Tem um mute do outro lado. Não pode sobrar. Eu já gastei o Thatcher porque eu joguei ali do outro lado também. Mas já tem dois Thatcher, não é três não, Lipão? É três. Não, mas eu joguei um em cada porta do começo e depois você mandou eu colocar mais um aqui. Você jogou em porta no começo pra quê, Lipão? Porra, Lipão. Você jogou na hora que a gente for, a hora que a gente for eu colocar só, Lipão. Lipão tá bêbado. Socorro. Calma lá que eu vou matar pra recompensar. Eu entrei e saí só pra eles virem, só pra eles virem, só. Driss, na esquerda não tem ninguém, é o da direita, é o da direita ali. Ah, tinha um atrás do barco ali. Matei um pelo carro. Ai, caralho. Aonde? Tá do lado, o smoke tá no mesmo lugar. Ah, tomei no cu. Aonde que eles estão? Tem na direita e um na esquerda. O que matou o coelho me matou no corredor ali, é. Cuidado, come o pixel do corredor ali. Tem um aqui e um ali, né? Antônio, quebre da volta. Esse aí tá do lado do carro e aquele lá tá na porta. Aí, aí, vai ter um, Antônio. Aí mesmo. Porra. Tô com a ideia de esperar um pouco pra ver o que que acontece aqui. Boa ideia, Lipão. Gostei muito dessa ideia. Seria uma pena se a gente tivesse que invadir e fazer o ponto. Devia ter jogado aí pra estourar aqui. Joga uma pra estourar os bagulhos ali. Ou não, vai por cima do bagulho, foda-se. Tá dando choque aí. Ah, dando choque? Merda. Um minuto, gente. Relaxa, eu vou esperar um pouquinho aqui, Edward. Só esperar os caras ganhar, Lipão? Não, o bagulho é entrar vocês dois, mano. Aí um entra olhando um lado e eu tô entrando no nosso caras. Viu, Panetone, você consegue chegar aqui? Cara, não dá mais. Eu acho que vou ter que des... Vamos aí, né? Caralho! Ele tá agitado, as forças aliadas. Lipão, Lipão, atira bem na caveira do Panetone aí pra você guardar o cara. Agora pega o da direita, agora pega o da direita. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Na porta, na porta, na porta, na porta. Boa, Lipão. Da direita agora só, Lipão. Falta aquele que eu matei por último. Não, tem dois ainda, mano. Ahn. Putz, eu tava gravando. Esse a gente não tava esperando, hein, amigos. Eu tava com 20 de vida. Eu achei que tinha dois só, mano. Spanar no lugar bom agora pra ganhar. A merda foi não ter dado pra abrir a do outro lado lá, aí ficou aquele ponto cego. Eu vou treinar esse jogo, daqui a um mês a gente vai conversar e vocês vão ver um deus. Um deus. Só o que a gente quer, amigo. Só pra zoar. Vocês deviam jogar MOBA também, porra. Aqui não dá. A nossa vida já acaba quando vem um Rainbow Six, assim. Se a gente viciar em MOBA, fodeu. Fodeu. Ah, os moleque é lixo. Proteja a sala. Precisamos proteger o container biológico. Porra, eu vou proteger aqui. Foi beautiful. É meio inútil, mas... Pô, aqui a gente perdeu antes, né? Perdeu. Ô, Lipão, você tá ligado que se a sua morte, a granada fica vermelha, né, mano? Se o ícone da granada estiver branco, você só toma hit. Ali você não ia morrer, mano. A granada tava do outro lado do quarto. Não, não, mas quando ela chegou aqui, tava vermelha. Então, quando ela é que ela passou por você. Não, mas ele lançou duas. Uma ficou branca e só ela é hit. Então, a que você saiu correndo, ela estourou aqui, ó. Eu vi ela passando. Ela estourou bem aqui. Ali? Aham. Se ficar o ícone branco, mano, se ela não tiver saída, foda-se. Ok. Ó, eslovo aqui. Bom, eles vão chegar aqui de novo, eu acho. O que é principal? Eles tão chegando, então eles tão andando pro mesmo lugar. Não spawnaram aqui atrás, não. Eu tenho que olhar essa janelona da escada, velho. Baricada posicionada na porta. Glass, matei o Glass. Boa. Nossa, o coelho, na hora que... Pode tirar na janelona, foi alguém... Fui eu, fui eu. Na hora que você avisou, eu olhei. Ah, me mataram. Filha da puta. Da onde? Lá embaixo, lá na casinha de criança... Lá no brinquedo das crianças, lá no quintal. Você consegue explotar eles? Cusão. Eu vou pegar a câmera. Ah, caralho, vacilei. Vai ficar olhando pra baixo. Foda-se, vai tirando uns quartinhos das crianças aqui. A escada aí da... O que que estouraram, Lipão? Aqui no banheiro. A porta. O foda é isso, eu não sei onde é o banheiro, tá ligado? Eu joguei Smoke aqui, mano. Joguei o Bobby Marley. Tem um no telhado. Tem cara aqui, ó. Tem cara aqui onde eu tô marcando, ó. Tem cara no telhado. Tem cara no telhado, aí ele vai chegar na janelona da suíte. Nossa, velho. Aqui na porta principal... Que porra é essa, velho? Tem um no chão lá fora, jogando Thatcher. E tem um em cima, velho. Eu tô na construção aqui. Tá olhando o banheiro, né, Lipão? Tô olhando aqui na porta do banheiro. A porta principal aqui tá aberta? Não, não. A porta principal não. Aqui do... Na minha puta, a vida tira o olho em um segundo, velho. Puta que pariu, mano. Dá onde ele põe o banheiro? Aí cê toma no peru, hein, velho. Tem que subir agora, hein, mano, pra ajudar. Cada um tá aqui por cima, já. Viu, sério, eu tô cansado de tomar no peru, já. Porra. É todo dia, mano. Eu olho pro... É banheiro. Não caiu. Nossa, que sorte, velho. Aí mesmo, Drize. Drizeira, vai pegar? Eu vi, eu vi. Derrubei, derrubei. Eles desistiram de tentar proteger o... Aqui. Boa, Panetone. Minha queda... Passa, matei dois, velho. Tiro só. Todo mundo rouba a minha queda, velho. Não dá pra derrubar mais. Eu vou só atirar na cabeça agora. Aí, ali, escadinho. Atrás, atrás, atrás. Do outro lado, do outro lado, atrás. Aí mesmo, Drizeira. Mata o coelho. Coelho pelas costas. Sacarando uma coisa. Boa, Panetone. Caralho. O Panetone imitou, velho. Ficou tudo de costas. Ah, puta. A gente podia atacar, né, velho? Ai, que bom. Boa, moleque. Só não vacilar. Vou de brinco. É só não ser na garagem, né, mano? Os caras tão só pegando garagem, velho. Porque eles são ligados de vacilar, velho. Não, mas é aleatório, mano. Booster might. Tô pegando o melhor lugar do mapa, velho. Então, mano, o esquema é... Como eu jogo pior, não manjo muito disso, eu vou por trás, tá ligado? Só que acho que agora eles vão ficar espertos. Não é garagem, não. Spawnamos na garagem. Eu acho que é a última Nair, hein? É, você não acha que é a última Nair. Não, não é, não. É bilhar, é bilhar. Bilhar? Porra, bilhar é show, hein? Bílhar é top. Bílhar é top. Beautiful. Morri. Alguém marcou? Só tem quatro do outro lado, né, gente? Hã? Só tem quatro times deles. É, eu não sei. É, eu não sei. Todos estão aí, agora. Essa tela aí era a tela que você escolhia onde você quer spawnar e tal. E como nesse modo não tem. A gente fica solto aí, na tela. Os dez segundos mais lentos do mundo. É horrível ficar aqui, nossa. Da agonia. Agonia. Cuidado com os caras, com os caras marotando. Descindos, um. Bônus. Não vou precisar usar tétil, eu acho. Vai sim, vai sim. Guarda essa porra aí. Queima não. Sim, sim, mas eu vou guardar. Você foi avistado. Cadê a porra? Você, peraí. As câmeras aqui, eu não sei direito. Quem tá ali pro martelão? Ô, ô, coelho. Aparece naquela porta ali, abre ela e sai correndo. Deixa eu botar a martelada ali e sai correndo. Clique no meio e espero a... Puta. Ih, caralho. Não, não, é martelada ali. Clique no meio. É, eu tiro isso. Ele vai ver teu pezinho. Cuidado. Calma, eu sou louco. Ele já tá atirando já. Cuidado, não avança, não avança. Pronto. Tem o Capcom ali, ó. Câmera filha da punta. Não tô achando essa merda. Onde que tá a câmera aqui nesse mapa, velho? Eu fui avistado. Que porra é essa? Tá atrás de mim na direita a câmera. O que você tá olhando ali? O cara tá na escada que desce pra garagem. O cara tá na escada que desce pra garagem. Eu vi um cara ali, velho, na cozinha. O que você tá na escada que desce pra garagem? O cara tá mirando aí, mano. Tem que entrar por ele. Pô, coelho. O que você foi fazer, mano? Calma, calma. Porra, velho. O cara chegou por trás negão assim? Você é louco? Chega por trás da gachada. Ah, não acredito, cara. Coelho, sobe a escada. Na tua direita daí, coelho. Ah, que raro. Aí o cara nas costas. Puta. Pô, aqui no objetivo não tem ninguém não, velho. Ah, não. Tomei no cu. Você morreu onde aí, coelho? Aqui embaixo. Já na tua frente já? Sim. Ele virou a portinha e ele tava lá já mirando. Aqui onde que tô olhando, né? Aqui onde que tô olhando, né? O cara, ele tá na escada. Sabe que descendo pro Leo Stronda? Sei. É bem ali, virando à direita. Aí onde você tá mirando, cara? Tá. Eu vi ele passando, velho. Eu quase matei esse cara pelas costas. Pô, aqui eu acho que tá clear, hein? Não tem ninguém não. Ó, tem um cara lá. Tem um cara limpão. Tem um cara na cozinha, mano. Tem um cara na cozinha. 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 Tá, o da academia eu matei. Pô. Pô, eu levei um... Tem um head aqui embaixo. Ó, Chief, tem que olhar a escada e descer. Daí ver se tem mais, mano. Tô, tô, tô. Desci, desci. Eu levei um head. Tem daqui, ó. Cara, tô jogando smoke. Mano, ele tem que entrar. Um em 24, não. Ele vai ter que entrar no desespero lá correndo, mano. Pô, quebra aí. Quebra aí que é bom. Vamos chegar. Vamos, vamos. Sai, CCL, Pão. Sai, CCL, Pão. Sai, CCL, Pão. Sai, CCL, Pão. Tentei mais um lá dentro. Boa. Falta um. Pô, só mais um, só mais um. Em um minuto. Oh, mira aqui. Eu vou ruxar. Ah, me matou aqui no cantinho, no cantinho, no cantinho ali, Pão. Nossa. Ai, caralho. No cantinho ali, Pão. Bem no canto da parede, Pão. Bem no canto, Lippão. Aqui? Aí, Lippão. Aí, aí, aí. Aí, Lippão. Vai, Lippão. Vai, Lippão. Aê, caralho. Eu morri. Eu fui num bagulho muito feio. Eu morri com uma mina que tava atrás de mim. Eu fui dando de ré. E bati na mina de costa, mano. Assim. Caralho, mano. Ainda bem que foi um a menos nesse time. Na moral, que isso foi foda, velho. Puta que pariu, velho. Foi um sufoco demais, velho. Pelo menos pra vocês também. É, tá bem. Pô, mano. Quando o coelho me matou, eu falei, onde que eu estou? Não, o Lippão achei que ia bater no coelho ali, mano. Que ela não tapa na cara dele. Eu também acho que o Lippão ia bater no coelho ali. Deixa o like, é nóis. Fui.